O segredo da vida é a confiança. Tem alguém aqui que se considera uma pessoa confiante? Boa, que legal. O pessoal da terapia veio todo junto hoje, é isso? É o encontro da galera, é isso? O pessoal que não sabe dizer não. Vamos lá no Renaissance? Vamos, não sei dizer não. Não queria, mas tamo lá. Olha lá. É a confiança, malandro. O segredo da vida é a confiança. Tem que ter confiança, porque quem tem confiança vai mais longe, é um fato. Todo mundo aqui tem um amigo que é horrível, mas é tão confiante que na balada fica lindo de ver, não é? Geralmente essa confiança vem com uma meia dúzia de tequila, mas vem, eventualmente vem. Cara, é isso, tem que ter confiança, gente. Tem que ter confiança, você tem que ter confiança, porque assim, por exemplo, a confiança te leva pra TV, te faz ter sucesso. Olha aí o sucesso que é o programa de férias com o ex. O que é o de férias com o ex? Um banco de gente confiante dentro de uma casa com vodka e pesão. Tem como dar errado? Não tem. Eu tô assistindo essa temporada nova, tem uma mina lá chamada Letícia. Olha lá, tem mais... Espero que não seja Letícia, mas se for, foda-se também. Você é um otário. Não, só se for na Letícia. Você entendeu, caralho? Tem a porra da Letícia lá. Aí o maluco tava deitado, eu não sei o nome do cara, ele tava deitado com ela. Ele levantou, foi pra outra cama, deitou com a outra mina, dormiu com a outra mina, no outro dia de manhã ela tava... É, ele queria estar comigo, na verdade. Ela tava lavando louça, o maluco chegou, botou um copo do lado da pia, ela falou... Ah, tá me provocando, ah, porque... Tá me querendo, claro, tá te querendo, mas obrigada, só se for caralho. Tá de silêncio, tá? Mas é confiança, entendeu? É a confiança. Quer ver que o segredo da vida é a confiança? Olha essa matéria aqui, ó. Homem finge ser jogador de futebol, paga bebida pra clientes do bar e dá calote na hora de pagar a conta de 4.300 reais. Isso aqui é um tapa na cara de vocês que não levantaram a mão quando eu perguntei se tem confiança ou não. Tá, isso aqui é pra você que tá aí agora cheio de síndrome do impostor. Ah, eu não sei se eu sou bom nisso, eu não sei se eu sou bom naquilo. Finge que é, caralho. Porque eu sei que às vezes você tá aí se achando um bosta. E provavelmente você tá certo. Porque autoconhecimento também é importante. Mas o que é melhor? Ser um bosta sem confiança? Ou um que acorda de manhã, toma um banho, pra tirar o cheiro do fracasso, se olha no espelho e fala, você é um bosta. Eu sei disso e você sabe. E ninguém mais precisa saber. Confiança, porra! É isso que eu tô falando. Tem que ter confiança. Ó, confiança. Sócia de Neymar... Qual a chance de terminar ruim uma matéria que começa com essa frase? Sócia de Neymar trola público e causa tumulto em shopping da Zona Leste de São Paulo. Se o original tivesse essa confiança, eu tava com a Marquezine até hoje, hein? Porque é muita confiança na Nália Fran, por isso que aconteceu. Shopping na Nália Fran. O Neymar. E ele teve tanta confiança, o sósia do Neymar, que em nenhum momento ninguém desconfiou. Ninguém parou pra pensar. Rapaz, ele saiu de Paris. Pelo jeito, a casquinha do Mac aqui é boa mesmo, hein? Muita confiança, cara. Tem um vídeo, depois vocês assistam o vídeo. O vídeo é ele encostando no valet do Anália Franco assim, aí desce quatro seguranças. Os caras tudo uniformizados, terno, gravata, tudo igual. Os quatro caras assim, ó, uma cara de roupa comprada no trás. Que claramente o segurança do Neymar não usa essa roupa. É uma coisa, sabe aquele terno da camisaria Facínios, sabe? Aquela coisa que é, camisaria Facínios é quatro terno por 50 reais. Aí você fala, é um trabalho escravo, não fecha essa conta, que é muito barato. Aí desce os seguranças, tal, pá, toda uniformizadinha e desce os quatro de uma vez. É muito engraçado, parece um Uber deixando os padrinhos na porta da igreja, assim. Aí, como é de ao vivo? Desce do piloto. Quem sai do piloto? O Ney. Ele veio de Paris Pra dar um rolê no Tatuapé Pra levar o segurança da Playland. Olha que menino bom que é o Neymar. E tem um carro ainda, inclusive. Que era uma Santa Fé, 2010. Ah, eu não sei o que é uma Santa Fé. Foca no 2010. Qual a chance do Neymar ter na garagem uma Santa Fé 2010? Porque na hora que o Valet vai sair com o carro, ele dá aquela primeira acelerada, é uma fumaça preta que sobe. O pessoal do shopping olhando e falando, é, não tá fácil nem pra ele, né? E parou o shopping. A porra do shopping. Parou o shopping. O Neymar tinha uma foto, o Neymar era só uma foto, o Neymar era só uma foto. Porque a vida do sósia no Brasil é muito difícil, cara. A vida do sósia é muito difícil, principalmente a Santa Fé do Neymar, por exemplo. Porque o que ele fez? Ele foi lá se disfarçar do Neymar. A galera, uma pessoa de alto risco, porque se descobre que ele não é o Neymar, ele apanha no meio do shopping. Você acha que a galera do Bananá-Franco vai dar mole pro Neymar sósia? Que me enganou pra Santa Fé 2010, que eu nem reparei que tava fumando e precisa trocar o catalisador? Eu não sei, entendeu? Aí, aí o cara, a vida do sósia é difícil, entendeu? Porque quem que é o sósia do Neymar antes do Neymar ser o Neymar? O Kleber, sei lá. Não é só um cara qualquer, entendeu? Então o sósia, pra ele mudar de vida, ele precisa esperar o famoso fazer sucesso. Pra ele vir atrás pra fazer sucesso junto e mudar a vida dele. Olha que difícil que é a vida do sósia. Porque o sósia no Brasil, ele vai, qual que é a fonte de renda do sósia? A fonte de renda do sósia é evento. Só que não os eventão. Não é um comédia ao vivo sábado à noite, entendeu? Não os eventos, meu sósia também. Não é inauguração de estádio, porque lá tá o Neymar, né? É o que é festa de 15 anos. Porque ele vai ser o príncipe. É a inauguração de açougue, de farmácia. A farmácia é, às vezes, agenor. Aí você passa na frente e tá o Elvis lá. Comprando cloroquina. Você fala, o que tá acontecendo com o Elvis? É difícil a vida do sósia, cara. É difícil eu tô falando pra vocês. E pra seguir nesse assunto confiança, tem um cara que é um dos mais confiantes do Brasil. Não sei se vocês viram aí. Que é um coach que levou a galera pra fazer a trilha no meio da montanha. Vocês viram isso aí? Essa nova aventura aí do Mogli e da Faria Lima? Vocês viram? Porque era só o que faltava agora, né? Era só o que faltava, né? Mogli, o menino coach. O cara é coach motivacional. Levou a galera pra trilha. Sabe fazer trilha? Não, ele é coach motivacional. Tem alguma experiência? Ele é coach motivacional. Levou, levou na confiança absurda. E vocês sabem como tá São Paulo no começo desse ano aqui, né? Vocês tão ligados como é que tá o bagulho, né? Chuva pra caralho. Eu sou um frio da porra. Nem brina. E o cara lá tentando fazer escalar uma montanha. Do nada, assim, entendeu? Aí tem um vídeo, tem uns stories deles do dia da escalada. Eles, assim, rodam. Aí o coach, muito confiante. Gente, se for olhar pelas condições do tempo, não dá pra ir. Mas o meu coração diz que dá. Aí, galera, vamos, vamos, vamos. Aí no próximo story ele tá puxando um pai nosso. Pensa em alguém que não acredita no próprio coração. Porque ele tá lá puxando um pai nosso. E agora? Dá ou não dá, cara? E aí? O pessoal ficou em dúvida. Já pensou? Seria maravilhoso de eu responder. Olhar pra ele e falar. Meu irmão, nem pedi pra mim agora, nessa altura do campeonato. Porra, se vira que eu tenho mais de sete aí, meu camarada. Faz igual São Longuinho, dá até uns pulos. Mas não, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. E esse cara, eu gosto, porque esse cara, ele é muito, ele é um cara que é muito, como que eu posso dizer, picareto. E ele é muito confiante, é muito confiante. Ele tá aquele coach motivacional que ele fala que a tua vida vai mudar, um monte de vida, tal. E vai, realmente, né? Depois que você depositar os três mil na conta dele. Que aí você vai sentir a procrastinação em um bolo. Você vai ter aquela vontade de trabalhar. Porque aí o Pix pra ele, a tua vida começa a mudar. Sabe, você sente aquela vontade de ir atrás de trabalho, até porque você tem uma dívida de três mil, porque você é burro. Aí você fica, né? Com aquela vontade de acordar seis horas da manhã e tomar café com manteiga. Sei lá que porra que é, esses negócios high stakes que a galera inventou. E aí, esse coach aí, ele fala que vai mudar a vida, mas começando pela dele, né? Sabe o que ele faz? Ele pega o dinheiro da galera, fica andando de jatinho, andando de Ferrari, viajando. Isso é tipo um consórcio que ele faz, né? Ele pega um pouco de dinheiro de cada pessoa, mas o sorteado sempre é ele. Olha que inovador. E esse cara, ele é tão confiante, tão confiante, que ele, no final do ano passado, tem um vídeo no YouTube, depois procura, ele, tipo, sei lá, 20 mil pessoas. 30 mil pessoas, num culto evangélico, e ele tentou fazer uma cadeirinha de voltar a andar. Confiança, eu tô falando pra vocês. Tava a cadeira de sentada, aí os caras do lado começaram a levantar a moça, e ele falou, levanta agora. Aí levantaram a moça. Aí ele começa assim, vai, agora, dá só um passo. Vai, você não quer andar? Anda, vem, dá só um passo. Porque hoje eu tô aqui pra dançar com Jesus. Vamos, dá um passo. E aí ele começa, e a mulher fica, tô tentando, tô tentando. E os caras segurando. E ele começa no joelho da mulher assim, ó. Os nervos vão voltar agora. Vai voltar. Músculos. Músculos. Me ouçam. Os nervos vão voltar. E aí ele começa a tremer, começa a suar, ele tá ajoelhado no chão, ele começa a... Músculos, voltem, músculos, voltem. E vocês acreditam, por tudo que é mais sagrado, vocês acreditam que a mulher não conseguiu? Ou seja, ele perdeu mais uma pessoa pra fazer a trilha. Olha que bosta. Eu sou o Grilo Moraes, vou ficando por aqui. Valeu pra me dar um vídeo. E aí, você tá de boa? Gostou do vídeo? Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu tô passando aqui pra convidar você pra estreia do meu show solo novo. Dia 4 de março, às 9 da noite, no Acústico Business em São Paulo. Olha essa arte, que coisa mais linda que ficou. Deu um trabalho do cacete, mas ficou bonito. Nesse show novo, eu pego as notícias do Suco de Brasil e levo pro palco com uma perspectiva totalmente diferente, com as minhas visões de mundo e as coisas que eu penso sobre a vida. Então seria muito legal contar com a sua presença. Os ingressos estão aqui no link da descrição. Clica, compra e cola comigo no Acústico Business em março, dia 4, às 9 da noite. Encosta, bora. Falou, tchau.